Com desistir, negra ou desistir, a gente tenta me calar, por mais que queiram me esconder, correm duas veias por seu no ar cheiro, pra que possa prosseguir. Eles precisam saber que a mulher negra quer a casa pra morar, água pra beber, terra pra ser militar, que a mulher negra é a necessidade de bezer e atabares que lhe somam se preçam, que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições, como um governo pra mulher. É preciso lembrar de nossa raiz, seguindo de negra, de força matriz que não tem riste, vamos cabecear nos corpos maravos do mundo, mas que negra resiste, e não desiste negra, não desiste. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL